Na realidade, acho que o esporte ainda está nessa parte de fã, a gente vê assim, como é que é o futebol? O futebol é regional, mas o cara que é regional torce pelo outro estado. O MMA é muito entretenimento, o entretenimento geralmente é quem está na mídia, quem é a banda que é a mais famosa, geralmente é o que o povo gosta. Mas os fãs estão começando, tem os fãs das antigas que significavam o atleta, o perfil dele, naquela época era arte marcial contra arte marcial. Na época do Carson Grace, já era gigante o esporte do Brasil, ele visionava na Globo naquela época. Mas depois veio uma transição, a Globo não quis mais o esporte, o esporte chegou enterrado e aos poucos voltou. E hoje em dia, acho que é importante educar o fã como é que ele torce. Acho que, como eu te falei, isso no entretenimento não é duplo, o entretenimento é quem está no viewboard. Qual é a banda do momento? Qual é o artista do momento? O importante de se tornar, hoje a gente se tornar o MMA um esporte, a gente vai começar a educar as pessoas como é que é o torcer. Hoje você vê que as pessoas torcem ali, um para o outro, mas não tem briga no estádio, como tem no futebol. Então acho que o MMA está sendo uma escola para outros esportes também, de como é que você pode torcer, de como é que você deve torcer. Para quem você se identifica, acho que é importante que os atletas daqui a pouco vão se tornar, eles próprios vão se tornar um time individual. Acho que a gente está caminhando para isso. O grande lance é você entender a parte social. Se você estudar o que a rede social se tornou, na realidade você vê uma grande evolução, mas uma grande regressão. O momento do suicídio hoje nos jovens é muito grande, por ter hoje o bullying da internet. Então se aumentou muito o índice de suicídio. O meu amigo Augusto Cury, um psiquiatra, com grandes estudos, ele fala, Vitor, pelo nível de hoje em dia as coisas se alastrarem muito rápido na rede social, por um lado é muito bom e por um lado é muito ruim. Então as pessoas geralmente, é o que eu falo, nem tudo o que você pensa naquele detalhe, naquele momento é o que você acha que é verdade. Pode ser verdadeiro para você, mas não é verdade. Então assim, acho que todo mundo tem um telhado de vida, todo mundo comete erros. A crítica é normal, a crítica, acho que como a gente é público aqui, eu sou público. Você criticar meu vestimento, o que eu acredito, desde que você não me agrida, até a própria lei hoje, está entrando. Você viu no Senado um cara cuspir na cara do outro. Hoje alguns cuspiram nele. Cuspir na cara de uma pessoa não é uma agressão, não é considerada uma agressão. Deveria ser considerada uma agressão também. Porque às vezes o que você prefere, que cuspa na sua cara ou que eu bata na sua cara? É como você prefere morrer queimado ou afogado. Qual é o melhor? Então assim, a gente como uma sociedade, a gente está evoluindo. Nessa evolução a gente tem que respeitar o próximo. Eu acho fantástico o que Jesus falou. Todos os mandamentos, todo mundo preocupado com ser santo, com ser perfeito. Ele falou assim, não, só faz duas coisas. Ame ao próximo com a si mesmo, assim, faça ao próximo aquilo que você gostaria que deseja em você. Coloca a Deus acima de tudo. Você está livre de tudo. Então acho que isso é uma coisa que temos que ensinar essa juventude. Entender que as pessoas têm o direito de escolha. Agora, eu também tenho o direito de não responder. Eu não vou alimentar uma coisa que não vai me fazer bem. Agora, crítica positiva, eu sou a favor. Quando a crítica é mentirosa, quando alguém monta uma pauta. Assim, antigamente eu ficava irritado, mas hoje em dia eu falo, não, o trabalho dele. O trabalho, às vezes, não é nem mal. Às vezes não é... Eu falo que, eu costumo falar que o trabalho de vocês não é nem um pouco diferente do meu. Você tem um editor e vocês tem alguém te pressionando para você fazer uma matéria. Por isso que é importante você colocar um cara no lugar do outro. Às vezes a pessoa bota numa matéria, como se diz a matéria, o título da matéria, não tem nada a ver com a matéria, mas o título é aquela... Aí você fala desnecessário. A humanidade é o sistema que hoje nós operamos. Infelizmente, tudo que é negativo vende muito mais do que o positivo. Então, se você fizer a matéria do Vitor Positivo ou do Vitor Negativo, a do negativo vai vender muito mais, vai ter muito mais excesso, vai ter... E, infelizmente, é o meio que a gente vive. Então, eu aprendi a lidar com isso numa boa, dar risada dos meus clientes. Eu aprendi uma coisa muito importante. rir de você, rir dos seus erros. Entendeu? O seu telhado de vidro quebrou, dá risada. Entendeu? Vai lá e conserta ele rindo. Então, acho que isso faz a gente ser mais leve, viver mais tranquilo. Eu leio o que eu quero, né? Ninguém é obrigado. Eu faço quatro coisas todo dia, né? Eu leio boas coisas, eu adoro a Deus, eu leio a Bíblia, né? Eu entro em intimidade com o Cristo e eu me dou. Agora, se eu quero ler alguma coisa que faça a mão, é uma opção minha. Então, eu falo pra todo mundo, alimente a sua alma aquilo que você queira me contar. Então, eu não mudo nada no meio do meu estilo. Eu não deixo de fazer nada que eu faria antes. Eu continuo fazendo tudo que eu faço. Não muda nada no meu estilo. Se eu vejo que aquele comentário não gera vida, não tem... É como se não existisse, né? Eu... É importante a gente entrar nesse... Criar essa atmosfera, né? Se uma crítica que eu acho que é positiva, eu posso responder ela. Poxa, obrigado e tal. Se eu vejo que ela é desnecessária, eu passo como se não tivesse acontecido, né? A gente tem que ter esse filtro. Eu acho que... Eu sou muito satisfeito com a minha carreira. Eu não diria que falta nada. Eu acho que... Se você tiver algo... Em busca de algo porque falta... É... A motivação, ela não... Ela não é a mesma. Eu tenho em busca de algo que... Eu quero. Não porque falta. Graças a Deus, hoje eu... Tudo que eu preciso, eu tenho. Até mais. É, mas... Eu sou um cara abstinado. Eu tenho meus sonhos. Tipo eu falei. Um homem sem sonho... Ele... Ele... Praticamente... Ele é um... Ele não sabe que tá vivo, né? Então... Importantes retenções em busca deles. Eu falei. O céu não é o limite, né? Tudo depende. Eu acho que hoje os lutadores têm que se unir mais e começarem... É... É... Entender que... É... A cereja desse bolo todo, né? Os ingredientes desse esporte, somos... São os lutadores, né? Eu acho que é isso, é... Criar esses valores, é... Cada vez mais... É... Quais são os nossos direitos, os nossos deveres, tem muito pra evoluir. Inicialmente a gente tem que se tornar mais um esporte e menos um entretenimento. Então acho que estamos nessa caminhada, eu acho que o momento é esse, o momento é de progressão, de crescer no estagnar.